Bem-vindos ao canal Francas Inglês, de inglês com frase. Aqui você aprende inglês de maneira rápida e sem enrolação. Como se diz a frase? Oi, como vai você? Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? No vídeo de hoje você vai aprender diversas frases em inglês para a conversação. Você vai ouvir a frase em português, em inglês e, o melhor, a pronúncia escrita. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de outros vídeos. Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Eu estou bem. E você? I'm fine. How about you? I'm fine. How about you? Vamos pronunciar de forma lenta. Eu estou bem. Estou muito bem. Obrigado por perguntar. E como se diz essa frase em inglês? I'm pretty good. Thanks for asking. 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 Sem problemas. Então, como você tem passado? No problem. So, how have you been? No problem. So, how have you been? No problem. So, how have you been? Portanto, então, como se diz? Sem problemas. Então, como você tem passado? Muito bem. No problem. So, how have you been? Eu tenho um estado ótimo. E você? Como se diz em inglês esta frase? I've been great. What about you? I've been great. What about you? I've been great. What about you? Você pode repetir esta frase em inglês? Eu tenho um estado ótimo. E você? Eu tenho um estado ótimo. E o que você está assistindo? Eu tenho um estado ótimo. E o que você está assistindo? Está gostando do vídeo? Não se esqueça de dar um like. Comente aqui no canal o que você achou do vídeo, de onde você está assistindo e o que você achou dessa metodologia de ensino. Muito obrigado e bons estudos. Eu tenho um passado bem. Estou na escola agora. I've been good. I'm in school right now. Vamos pronunciar lentamente. Estou na escola agora. Estou na escola agora. Estou na escola agora. I've been good. I'm in school right now. Ok? Então, como se diz, eu tenho um passado bem. Estou na escola agora. Excelente. I've been good. I'm in school right now. E na frase, que escola você frequenta? What school do you go to? What school do you go to? To What school do you go to? Então, como se diz, que escola você frequenta? Muito bem. What school do you go to? What school do you go to? Eu vou para o Frank's English Language. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. A repetição é muito importante no processo de aprendizagem. Então, eu vou para Frank's English Language. Como se diz, em inglês, esta frase? Muito bem. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. Você gosta de ir lá? Do you like it there? Do you like it there? Do you like it there? Então, como se diz, você gosta de ir lá? Muito bem. Do you like it there? Do you like it there? Do you like it there? Claro. É uma excelente escola. Of course, it's an 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 excellent school. Of course, it's an excellent school. E a frase Boa sorte com a escola. Como podemos traduzir para o inglês? Good luck with school. Good luck with school. Agora vamos pronunciar de forma lenta. Good. Boa sorte com a escola. Como se diz em inglês? Muito bem. Good luck with school. Good luck with school. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Very. Much. Thank you very much. Thank you very much. Como se diz tempo em inglês? Agora nós vamos falar sobre tempo. Tempo em inglês é Time. 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 Não está um dia bonito hoje. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Vamos pronunciar de forma lenta. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Então, como se diz, não está um dia bonito hoje. Hoje não é um dia bonito. Muito bem. It is not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Eu sei. Acho que pode chover. I know. I think it may rain. I know. I think it may rain. Então, eu sei. Acho que pode chover. Qual a tradução para essa frase? Você pode repetir? Muito bem. I know. I think it may rain. É o meio do verão. Não deve chover hoje. É o meio do verão. Não deve chover hoje. Essa frase em inglês pode ser traduzida da seguinte maneira. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It's the middle of summer. Isso seria estranho. That would be weird. That would be weird. That would be weird. Vamos pronunciar lentamente. That would be weird. That would be weird. sim. Especialmente porque está 30 graus lá fora. Yes. Especialmente porque está 30 graus lá fora. Yes. Especialmente porque está 30 graus lá fora. Especialmente porque está 30 graus lá fora. Especialmente porque está 30 graus lá fora. Eu sei. Seria horrível se chovesse e estivesse quente lá fora. Essa frase em inglês pode ser traduzida assim. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. I know it would be horrible if it rained and it was hot. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. it would be horrible if it rained and it was hot outside. I really wish it wasn't so hot every day. I really wish it wasn't so hot every day. Eu também mal posso esperar até o inverno. Como se diz essa frase em inglês? Me too, I can't wait until winter. Me too, I can't wait until winter. Você pode ouvir também. Winter ou winter. Me too, I can't wait until winter. Então, como se diz, eu também mal posso esperar até o inverno. Lembrando que é sempre importante repetir em voz alta. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. Prefiro estar com frio do que com calor. Como se diz inglês? I'd rather be cold than hot. 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 Hello, how are you doing? Hi, how are you doing? I'm fine. How about you? Vamos pronunciar de forma lenta. Eu estou bem. Estou muito bem. Obrigado por perguntar. É como se diz essa frase em inglês? Sem problemas. Então, como você tem passado? Sem problemas. Então, como você tem passado? Sem problemas. Então, como você tem passado? Então, como você tem passado? Portanto, então, como se diz? Sem problemas. Então, como você tem passado? Muito bem. No problem. Então, como você tem passado? Eu tenho um estado ótimo. E você? Como se diz em inglês esta frase? Eu tenho um estado ótimo. E você? Eu tenho um estado ótimo. O que você tem passado? Eu tenho um estado ótimo. O que você tem passado? Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Vamos pronunciar lentamente. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Ok? Então, como se diz? Eu tenho passado bem. Estou na escola agora. Excelente. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. E na frase, que escola você frequenta? Eu tenho um estado ótimo. Eu tenho um estado ótimo. Estou na escola agora. Ele vai um estado ótimo. Estou na escola. Que escola você aconteceu? Muito bem. What school do you go to? Eu vou para o Frank's English Language. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. A repetição é muito importante no processo de aprendizagem. Então, eu vou para a Frank's English Language. Como se diz em inglês esta frase? Muito bem. I go to Frank's English Language. I go to Frank's English Language. Você gosta de lá? Do you like it there? Do you like it there? Do you like it there? Então, como se diz? Você gosta de lá? Muito bem. Do you like it there? Do you like it there? Do you like it there? Claro. É uma excelente escola. Of course, it's an excelente school. 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 Of course, it's an excellent school. E a frase, boa sorte com a escola. Como podemos traduzir para o inglês? Good luck with school. Good luck with school. Agora, vamos pronunciar de forma lenta. Good luck with school. Boa sorte com a escola. Como se diz em inglês? Muito bem. Good luck with school. Good luck with school. Muito obrigado. Thank you very much. 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 Como se diz tempo em inglês? Agora, nós vamos falar sobre tempo. Tempo em inglês é time. 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 Não está um dia bonito hoje. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Vamos pronunciar de forma lenta. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Então, como se diz, não está um dia bonito hoje. Hoje não é um dia bonito. Muito bem. It is not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. It's not a beautiful day today. Eu sei. Acho que pode chover. I know. I think it may rain. I know. I think it may rain. I know. I think it may rain. Então, eu sei. Acho que pode chover. Qual a tradução para essa frase? Você pode repetir? Muito bem. I know. I think it may rain. É o meio do verão. Não deve chover hoje. É o meio do verão. Não deve chover hoje. Essa frase em inglês pode ser traduzida da seguinte maneira. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. Então, como se diz a frase? É o meio do verão. Não deve chover hoje. Muito bem. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. Isso seria estranho. That would be weird. That would be weird. Vamos pronunciar lentamente. That would be weird. Sim, especialmente porque está trinta graus lá fora. Yes, especially since it's thirty degrees outside. Yes, especially since it's thirty degrees outside. You'll see. Seria horrível se chovesse e estivesse quente lá fora. Essa frase em inglês pode ser traduzida assim. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. Vamos pronunciar lentamente. Palavra por palavra. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. I know it would be horrible if it rained and it was hot outside. Sim, seria. Sim, seria. Sim, seria. Sim, seria. Sim, seria. Sim, seria. Eu realmente gostaria que não fosse tão quente todos os dias. Sim, seria. Sim, seria. Sim, seria. I really wish it wasn't so hot every day. I really wish it wasn't so hot every day. I really wish it wasn't so hot every day. I really wish it wasn't so hot every day. Eu também. Mal posso esperar até o inverno. Como se diz essa frase em inglês? Me too. I can't wait until winter. Me too. I can't wait until winter. Me too. I can't wait until winter. Você pode ouvir também. I can't wait until winter. Então, como se diz, eu também mal posso esperar até o inverno. Lembrando que é sempre importante repetir em voz alta. Me too. I can't wait until winter. Me too. I can't wait until winter. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. I like winter too, but sometimes it gets too cold. I like winter too, but sometimes it gets too cold. Eu também gosto do inverno, mas às vezes fica muito frio. Você pode repetir em inglês. Muito bem. Prefiro estar com frio do que com calor. Como se diz em inglês? I'd rather be cold than hot. 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 Would you please infine hall. I'd rather be cold than hot. I'd rather be cold than hot. I'd rather be cold than hot. But наход наход爷i reminded. Sobreaze bootcko é bem你好. Mas Dude, boi lembrosa tanto Sunindoichi. E tow forleoии kids por 7 decades. Obrigado.